Oi gente, a gente vai abraçar o vídeo de Abrir o bolo de Páscoa! Oi gente, ainda não é Páscoa, mas a gente vai abrir o bolo de Páscoa. Por que? Vocês não estão podendo sair de casa, né? Por causa de que, você sabe? Coronavírus. Oi gente, já que a gente não pode sair de casa, senta aí e se inscreva no meu canal, Mari Bela, e aproveita e veja meus vídeos. Por conta do Coronavírus, o Coelhinho da Páscoa... Por conta do Coronavírus, o Coelhinho da Páscoa teve que passar um pouquinho mais cedo, né? Porque as lojas vão fechar, né? Sim, mas gente, esses ovos de Páscoa não foi o coelhinho que entregou, foi a mamãe e o papai. Mas um coelhinho vai mandar o zão de Páscoa pelo site, já que ele não pode andar por aí pra entregar o zão. Sempre vai ter que lavar nossas mãos e linhas, passar o mão que encheu, se protegendo. Já que a Mariana denunciou e falou que não foi o coelhinho que trouxe, que foi a mamãe, o coelhinho não perdeu o rio por causa do Coronavírus... Então vamos abrir e, pra começar, a gente vai... Vamos abrir do... Lucas... Então pega, Bela. Eu pego o meu. Que a Mari pega o dela. Agora vamos abrir... Vamos abrir pra ver o que que vem dentro? É, será que é o... O que que será que tem dentro do ovo? Eu tô curiosa pra saber. Eu também, gente. Ah, vem pra mim. Ajuda, nós precisamos de ajuda técnica que você for abrir o óleo. E a Bela, você é mais rápida? Ah, não. Eu tô maluco. O que que tem dentro do ovo de Páscoa? O ovo de chocolate, né? E a luminária do Lucas Neto. É uma luminária? É luminária. Ai, ele vem com uma luminária. Eu copo. A beleza. Você já está comendo chocolate. Eu vou perder o tempo. Não perdeu o tempo, hein? Olha, gente, que lindo. A luminária. Lindinha. Vamos abrir aqui. Abriu a luminária da Bela. Como será que funciona, hein? Ah, tem um botãozinho aqui embaixo. Olha. E olha que bacana, gente. Vai mudando de cor. Olha que linda. No escuro deve dar pra ver melhor. Ó, ela fica verde, fica azul. Olha, na mãozinha da Mari. Olha que legal a embalagem do ovo de Páscoa. Do Lucas. Chocolate ao leite. Com uma luminária. Muito legal. Um pra cada, pra não dar briga, né? Né, meninas? Os outros eu acho que nem precisa abrir, né? Porque eles já se contentaram com esse aí. Olha, gente. As luminárias. Com a luz apagada, hein? Elas vão mudando de cor. Não sei se tá dando pra perceber. Mas fica azul, vermelho, verde. Muito lindo pra decorar o quartinho. Agora vamos pro próximo. Mamar. Agora vamos abrir os ovinhos da... Mamar. Gente, eu adorei os luminários de caixinha. Eu adorei. Eu adorei. Dá, Mamar. O que que será que vem dentro do ovo da Barbie? Não sei. Chocolate ao leite, né? É. É muito bonito. Eu acho que vem com uma bolsinha. Opa! Chocolate, ó. É uma bolsinha. Tem que abrir. Gente, é muito chocolate. Aqui, ó. Uma bolsinha. Tem que abrir a embalagem. Olha, gente. Gente, gente. Gente, olha isso. É uma bolsinha, gente. Olha que linda. Dá pra dar uns 12. É, dá pra botar lápis de cor, né? Tipo um estojo. E é um estojo. É o formato de ônibus. Muito legal. Olha o meu. Cadê o seu, Bela? É igual. São iguais. Pra não ter briga, né? Que tudo tem que ser igual. Né? É confortável. Ele é macio. Biba, biba, biba. Risa no brasca, roda, 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 roda. Risa no brasca, roda, 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 roda. Ouviu. Tchau. Este chocolate vai todo lado sempre. Gente. Este é do meu e este é Duque. Vou colocar no ar o vídeo que foi do ano passado. É. Ó, essa daqui. São as caraquinhas que elas ganharam nos ovos da Law do ano passado. Olha só. Aqui, mãe. Olha só o ovo da LOL, que eu acho que vem com caneca também. Que linda a caneta, que Isabela pegou, gente, olha. Tô ajudando aqui a brinda Mari. Ai, gente, não sei pra que tão bem amarrado assim. Calma, Mari, deixa eu mostrar a sua canequinha, Isa. Olha, gente, que linda. Será que são iguais? Gente, olha que sorte. Só vem três opções e elas nunca pegam repetido, gente. Olha que legal. Muito linda. Mais uma canequinha pra coleção. Você não vai usar pra maquiagem não, né, Mari? Eu estou sendo criticada porque essas duas canequinhas do ano passado, eu peguei pra botar pincel de maquiagem. Gente, essas canequinhas são lindas demais e são ótimas. Então agora elas têm quatro canequinhas. Então agora o próximo, pra encerrar, o da Isabela, ó, é da Peppa. Oi, Peppa, você trouxe o ovo. O ovo seu, olha, de Páscoa. E o último da Mari é do Unicórnio. Olha que lindo, do Unicórnio. Ó, o último da Mari é do Unicórnio. E o Unicórnio é esse. É. E esse é da Peppa, né? Vamos abrir. E o Lucas tá fazendo parte do nosso cenário, que tá um pouquinho bagunçado, né? O que que vem no da Peppa? Tô curiosa. Um barco! Um barco? É um barco, gente. E dentro do barco vem Fugio da Colate. Fugio da Colate. Olha, gente. É a Peppa! Que bonitinho. Gente, a Isabela, ela é muito fã da Peppa, muito fã mesmo. Ela tem adesivo pra colar, pra montar. Ó, e tem que colar os adesivos. Olha que lindo, gente. Olha que lindinho. Só que aí tem que... Acho que um lado bota a Peppa. E o outro o George. O outro o George. E cola. Aí depois a gente vai colar os adesivos, pra ficar bem bonito, né, dela? E olha que eu também vou colar aqui. Eu quero o ovo. Você quer colar? Pode colar do seu jeitinho. O que que foi? O que que tem nesse ovo do unicórnio que você tá tão apavorada? Meu Deus! Que que é isso? Tem bolinhas coloridas! Por dentro! Uau! O ovo do unicórnio! Uau! O ovo do unicórnio! Gente, que caneca mais linda, gente, do unicórnio! Pra você tomar seu leite com o linskal. Gente, então, olha só Tem chocolate pra todo lado Muito chocolate Vamos aproveitar que a gente não pode sair de casa E sobreviver só de chocolate, né? Brincadeira, gente, chocolate demais faz mal Eu tô de barriga E não é saudável, né Mari? Deixei de uma casa abençoada Que papai do céu Cure essa onda de coronavírus Beijo, tchau Tchau, beijo, tchau Eu vou tomar um banho no chocolate